E aí, Geral, dá pra escutar tranquilão, tranquilão, sem abafar a voz? Vamos junto agora, deixa pra trás, pra mim. 30 segundos, solta o beat de K-Levry! Geral levanta a mão, Geral levanta a mão, os mano, as minis, que existe, salatrão. Geral levanta a mão, Geral levanta a mão, os mano, as minis, que existe, salatrão, geral. Tipo, esse é o fim, eu sou pronto pra te pinturar na fase, hoje você vai sentir a pancada desse grave. Vê como você tenta argumentar, cê tenta olhar no meu olho, só que agora, só uma voz maldiçoar, então segura. Hoje você vai parar no inferno, não adianta ser rei, nem vim com papo externo. Cê tá ligado mano, que eu entro na sua mente, cê para lá no tridente, é 30 bala no pente, então toma. Mas hoje você vai morrer Infelizmente, mano, eu trouxe meu proceder Ideologia, mano, preparada só pra te abater Você é um pássaro caído, meu irmão, vai se foder Ó, 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 ó É assim, cachorro, satisfação Ó, ó, ó Eu sou um pássaro caído, isso que você falou Você sabe, mano, que não aguenta nessa parada Porque eu sou um pombo, deram um tiro no peito Se prepara, parceiro, que a pomba tá revoltada Aê, você vai ter que ver que você é o tempo No OCD, você pode até falar, pode bater asa, meu mano Você sabe que tá me perdendo e aqui vou falando porque O seu flow que tá instinto Você tenta entrar na minha mente, mas você se perde no labirinto Aê, você entende, parceiro, que aqui não tava Minha mente é o labirinto, a sua é, casa a palavra Aê, na moral, sem ladainha Vou ferver a sua mente e fazer a sopa de letrinha Pouca-se, véia Barulho para quem gostou da rima do HC Barulho para 15 Mais uma vez Escolhe um e grita, rapaziada Melhores rimas pro irmão Barulho para quem gostou da rima do HC Barulho para 15 Mão direita para HC Mão direita 15 HC 1 a 0, 15, terminou 15, recomeça Pança oㅋㅋㅋㅋ Vai me serve polkap'u Vai vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai me serve polkap'u É bom consultar Aê, nós vamos No Feb Cê falou que eu sou uma ave na sessão E cê sabe sua mente não tá ilesa Eu sou uma ave, me chame de gavião Olhei dentro dos seus olhos porque eu foco na minha presa Aê, cê vai ter que me entender Meu mano, cê sabe que esse aqui não é o indício Eu posso ser gavião, aqui tem penetreus Mas cê sabe, parceiro, que eu sou fiel ao meu princípio Aê, cê vai ter que apanhar a certeza Cê sabe, meu mano, que essa aqui é a fieza Porque cê sabe que aqui te mato com a certeza E você só carrega a computa na frente da peita Trinta segundos, eu só gaste direito de resposta Eu só tropeço de ninguém Quero me matar ele Quero me matar ele Quero me matar ele Quero me matar ele E vem E vem Levanta a mão, rapaziada, levanta a mão Levanta a mão e vem Oh, 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 oh E a fata tá errei Você não entende, meu irmão, que o fato é reto Hoje a sua cara feia, mano, vai ter que beijar o concreto Você não entendeu, você não é esperto Você é o caçador, a sua presa A presa tá armada, nem chique perto Porque eu vim te esfarelar com agressividade Vê se você entende, vai tremer na praxe Você não entendeu, meu aliado Faça a palavra, procura o seu talento Não encontrado, palavra não encontrado É somente alienado Então tenta se achar, mano, no labirinto macabra Porque você não entende essa palavra Se minha voz fosse uma arma, mano, eu te quebrava na quadrada Poucas ideias Barulho para quem gostou da rima do 15 Barulho para a HC HC passando pra próxima fase Barulho pro 15 aí, rapaziada